Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um Rodrigo Show. E o programa hoje é muito especial, porque vocês sabem o quanto esse coraçãozinho aqui, deste nobre, humilde apresentador, o quanto ele bate por essa emissora, né? O quanto esse coração é esbetista. No dia 19 de agosto de 1981, um jovem senhor que atende pelo nome de Silvio Santos, no auge dos seus 50 anos, resolve fundar a sua própria emissora. Como ele mesmo disse, não nasceu dono de emissora, ele precisou se tornar dono de emissora para ter o seu próprio espaço. Ele só fez o SBT, ele só criou o SBT para poder ter o seu programa de auditório. Isso porque as outras emissoras fecharam as portas para ele. Porque se ele tivesse continuado como animador em outras emissoras, ele não teria por que ter o SBT. E o SBT se torna então uma das maiores emissoras do Brasil. Como eles mesmos se auto-intitulam, a TV mais feliz do Brasil. E no programa de hoje vocês vão junto comigo a uma viagem no tempo. Lá na Taliba Leonel, sabe onde fica? Na Zona Norte de São Paulo? Pois é, eu estive no primeiro teatro, quer dizer, o primeiro estúdio do SBT, né? Que era o Teatro Silvio Santos, a TVS. Começou sendo a TVS, depois passou a ser SBT. A sigla que quer dizer Sistema Brasileiro de Televisão. E eu fui até a Zona Norte de São Paulo, lá na Taliba Leonel, para mostrar para vocês um pouquinho de como era o antigo SBT, né? Eu não entrei, não pude entrar, obviamente. Mas por fora e na rua, a gente já pode contar muita história. E eu quero levar vocês junto comigo nessa viagem maravilhosa. No nosso especial hoje, em comemoração, em homenagem aos 40 anos do SBT. Para essa reportagem, eu fiz até um cabelo, um penteado inspirado em Hebe Camargo. Que foi uma das grandes estrelas, que foi a cara do SBT por quase 30 anos. Estão ansiosos? Eu também. Então pode rodar, porque eu vou ver junto com vocês. Gente, e hoje eu vim aqui até a Zona Norte de São Paulo. Quer dizer, eu sempre venho na Zona Norte. Porque aqui, onde fica o meu cabeleireiro, a igreja que eu frequento também é aqui na Zona Norte. Mas nesse local que eu sempre sonhei em conhecer, eu nunca vim. Não sei, por falta de tempo, um contramão dos lugares onde eu costumo ir. Mas esse lugar que eu vou visitar hoje, é um lugar que tem tudo a ver com a minha infância, com os meus sonhos de criança. Hoje em dia está bem descaracterizado, mas só de estar aqui, para mim, é uma emoção muito grande. Afinal, ainda está do mesmo jeitinho. E foi aqui que muitos dos meus sonhos e dos meus desejos de criança tomaram vida. Foi nessa esquina aqui. Eu estou na Avenida Taliba Leonel, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo. Eu vim visitar o antigo SBT. Ai, que maravilha, gente. Estou muito feliz. Hoje eu fiz até um penteado Hebe Camargo, porque era aqui, no Teatro Silvio Santos, onde era o Cine Sol. Que daí virou Teatro Silvio Santos, virou SBT. Hoje esse espaço, gente, está alugado para um buffet. Vai ser um buffet. Hoje está fechado, enfim. Mas até o início dos anos 90, aqui era o SBT. Então, eu quero convidar vocês para a gente conhecer só a fachada, só para eu encostar ali. Ficar SBT, SBT. Vem comigo. Gente, eu quero me encostar nessa parede, porque aqui tem uma energia muito positiva, uma energia muito SBTista. E vocês sabem que eu sou SBTista de coração. Vocês estão vendo aqui, ó. Aparece na câmera um pedaço que foi coberto. Sabe o que que era aqui? O Camarim do Silvio Santos. Ele entrava por aqui. E aqui, todo esse corredor que tem aqui dentro, era o camarim dele. Era um lugar onde só ele transitava. E por aqui, ó. A gente vem... Gente, vocês não têm ideia. Aqui, nesse estúdio, o Teatro Silvio Santos, Era gravado o Show Maravilha. Porque como a Mara tinha muita plateia e uma demanda de muita gente que queria participar do Show Maravilha, né? Era gravado aqui. Porque tinha um outro estúdio aqui, que eram também gravados os programas menores do SBT. Mas aqui era gravado o Show Maravilha, o programa da Hebe, Topa Tudo por Dinheiro, Em Nome do Amor, Porta da Esperança, Domingo Legal, Sabadão do Gugu, gente, vocês não têm ideia. Eu tô muito feliz, real, de estar aqui. E aqui era onde entravam as caravanas, é isso? As pessoas entravam por aqui. Quem ia participar da plateia, entrava por aqui e ficava esperando. Ou lá pela frente também, né? E aqui do outro lado era onde ficava esperando? Aqui, gente. Nesse galpão, onde ficavam as pessoas esperando. Começaram a gravação. Ah, inclusive aqui também era gravado o programa do Ratinho. Não é verdade? Agora vem cá que eu quero contar uma curiosidade pra vocês muito legal. Lá no início dos anos 90, a Thalia participou do programa do Gugu. Uma das primeiras vezes que ela veio no Brasil, ela tava estourada, fazendo muito sucesso, né? Com a Maria do Bairro. A Thalia veio ao Brasil. Tá vendo aquela portinha ali, ó? Filma lá. Aquela portinha. Dava um acesso, enfim, aos camarins, alguma coisa lá. Então, essa rua aqui, filma aqui. Essa esquina toda, aqui da Thalia Baleonel, lotou de gente. Muita gente que queria entrar no teatro pra ver a Thalia, pra, sabe, assistir ela na plateia do Gugu, mas não puderam. Então, isso aqui era uma plateia imensa de pessoas. E a Thalia subiu nessa marquise ali e acenou pra essa multidão que tava aqui na Thalia Baleonel. E eu assisti isso ao vivo, em casa, lá em Santa Catarina. Gente, então eu fico imaginando, até hoje, porque tá do mesmo jeitinho, da mesma cor, né? A Thalia, aqui em cima. Não é verdade? Olha ali, filma lá, filma lá. Ela tava aqui em cima, ela e o Gugu. E aí, gente, eu tô aqui na porta da frente. Nessa porta aqui, você entrava direto, já no estúdio, onde gravava o Domingo Legal, o Gugu. E aqui era a entrada dos artistas, eu acho. Não sei, muito bem. Mas tem um vídeo do Fábio Júnior aqui, ó. No telefone com o Gugu. Gugu falando com ele ali do palco. E aí ele entrou por aqui, entrou no palco do Gugu em questão de segundos. Então, eu tô muito pertinho, realmente, aqui. É uma pena, eu gostaria muito de conhecer lá dentro. E aqui dentro tinha um camarim icônico, o camarim mais luxuoso, que era o camarim da Hebe Camargo. Então, gente, sujei a mão agora. Eu tô muito, realmente, muito feliz, muito emocionado. E eu preciso fazer uma coisa. Gabriel, segura aqui pra mim. Filma lá. Eu estou abraçando a SBT. Eu precisava dar esse abraço no SBT, gente. O antigo SBT. Porque, olha, quando eu era criança, eu mandei muita carta pra cá. Queria participar da Porta da Esperança. Então, eu quis vir hoje aqui, na Taliba Leonel, visitar o antigo SBT. Pra mostrar pra vocês onde, de fato, aconteceu a melhor época da televisão brasileira. A melhor época do SBT. Foi nesse endereço aqui, ó. Maravilha. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Porque eu sou muito observador e eu observo muitos bastidores da televisão. Enquanto o programa tá rolando, eu fico vendo qual é a casa que tem do lado. Essas coisas. É nóia de TV. Bom, e aqui, ó. Eu não sei como que eles conseguiam. Porque essa aqui é uma via expressa. É uma rua até bem movimentada aqui da... Que dá acesso a Taliba Leonel. E na época quando eles gravavam, por exemplo, a banheira do Gugu. Eles fechavam essa rua. As gincanas do Viva a Noite. Você lembra disso? Eles fechavam essa rua aqui. E tudo acontecia aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, a banheira do Gugu. Lembra? A Luísa Biel. Eles colocavam, obviamente, uns tapumes, uns cenários e tal. E aqui do outro lado, filma lá. Tem uma padaria. Essa padaria era muito frequentada por todos os funcionários do SBT. E tá aí até hoje. Ela já tá desativada, fechou, mas continua sendo padaria. Tá vendo? E os artistas vinham fazer lanche, tomar café nessa padaria. Então era realmente bem movimentada. Vamos lá. Lembra que ano passado eu até fiz um especial sobre os 70 anos da televisão. E eu falei muito desse lugar aqui. Porque aqui, antigamente, era um cinema. Era o Cine Sol. Aí um dia o Silvio Santos, com aquela cabeça tão visionária e tão criativa dele. Ele deve ter passado por aqui e disse, esse cinema dá um teatro, né? Dá um estúdio de televisão. Então ele comprou o Cine Sol e transformou na TVS. O Sistema Brasileiro de Televisão. O que era o Teatro Silvio Santos, depois que virou SBT. Tiveram alguns nomes, né? TVS, TV Silvio Santos, depois SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Então assim, eu quero que vocês, eu quis hoje vir gravar aqui e falar pra vocês. Porque esse local realmente, como eu estava comentando com o meu amigo aqui agora, é como se fosse a Disney pra uma criança. Pra mim é. É como se fosse uma, sabe? Tocar nessa parede. Pra mim é uma emoção muito grande. Porque eu amo tanto SBT, eu sou tão SBTista, eu assisto, eu acompanho a história, eu, sabe? Eu sei tudo sobre SBT e eu ainda quero entrar lá dentro um dia. Não vou desistir, hein? Qualquer hora eu quero entrar em contato, porque agora eles estão alugando, pra uma galera que vai fazer um buffet de festa, alguma coisa assim, que vai ser aqui. Então, eu vou entrar em contato e eu quero entrar lá dentro pra gente ver o que sobrou de SBT lá dentro. Porque os corredores, né? As coisas continuam sendo as mesmas lá dentro. E eu espero que vocês tenham gostado dessa... Desse carinho que eu resolvi fazer em mim mesmo hoje. E eu quis dividir com vocês, eu quis trazer vocês aqui junto comigo. Um beijo pra vocês, meus amores. Eu vou ficar aqui abraçando o SBT mais um pouquinho. Tô com meu amor. Em 2016, eu tive o prazer de visitar a exposição Silvio Santos Vem Aí, no MIS, no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Quem lembra? E lá, eu pude mostrar pra vocês um pouquinho sobre a história do Complexo da Anguera. O novo SBT, né? Que fica na Via Anguera, enfim. Então, eu gostaria de rodar um pedacinho onde a gente fala do Complexo da Anguera, relembrar com vocês esse momento, que vai ser muito legal, muito importante pro programa de hoje. Pode rodar. O cenário do programa, qual é a música? E se souber qual é a música, você rola a roleta aqui e vai parar anos 60. E aí... Meu amor, me chama. De quem é essa voz, gente? É Caetano? Não sei, não vou tocar o cinto. A banda de... De quem é essa voz, a banda? Chico Buarque, a louca, esqueci. Perdi, perdi. Vamos pra outro. Minha gente, agora eu vou rodar o peão do baú. Será que eu vou ganhar uma casa e vou sair do aluguel? Vamos ver. Gente, agora eu tô aqui, ó. Namoro na TV, mas pra variar, não tem ninguém do meu lado. Tudo em nome do amor, lembra desse programa? Gente, mas eu tô encalhado, então tô sozinho. Vou embora. Pra mim, Deus. Pronto. Que a mulher do Brasil e do Santos, o que é que ele é meu? Gente, eu tô aqui num cenário que diz muito sobre a minha vida. Acho que é uma das partes que mais me emocionou, que é a Porta da Esperança. Aí ele falava, vamos abrir a Porta da Esperança! Êêêê! Muito bom. Vamos abrir as Portas da Esperança! Outra vez! Mais outra vez, mais outra vez! Tô num lugar onde todo mundo gostaria de morar um dia na vida. Que é a Vila dos Chaves. Quem que mora aqui? Será que é o... O Seu Madruga é, né? Ele que mora no 72, né? Gente, vamos continuar andando por aqui? Vem, vem, vem. É porque ninguém tem paciência comigo, gente. Vocês não têm noção. Que emoção pra mim estar no barril dos Chaves, nesse cenário dessa vila, essa escadinha que fez parte tanto da nossa história, né? Eu acho que todo mundo que assiste a SBT e Silvio Santos está ligado com o Roberto Gomes Bolognes também, o nosso eterno Chaves. Gente, tô muito emocionado mesmo. Vamos lá ver mais sobre essa exposição maravilhosa. Ritmo de festa. Gente, eu tô aqui no cenário do Topa Tudo por Dinheiro, que eu adorava esse programa também. Muitas atrações, câmeras escondidas, quem não lembra, né? Gente, eu tô muito emocionado. Eu acho que eu quero morar aqui pra sempre. Gente, que fantástico isso aqui, ó. Todos os projetos, né? O projeto e tal do Complexo da Yanguera, que é o SBT, né? Olha que bacana as fotos mostrando como foi construído, o ano que foi construído. Aqui, nessa mesa, a gente consegue ver algumas coisas. Já o Complexo da Yanguera prontinho, as logos, a evolução da logo do SBT. E aqui você ouve a história do Complexo da Yanguera. Muito bacana. Aqui está retratando a Casa dos Artistas. Olha, foram segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada. Legal, né? Quem não lembra da Casa dos Artistas? Incrível esse lugar, né? Essa exposição foi linda. Eu lembro que uma das coisas que eu falei que eu não gostaria de sair de lá de dentro, de tão emocionado que eu fiquei. Parecia que eu estava assim. Entrei dentro da TV da minha infância, de ver todos os cenários do programa, dos programas do Silvio Santos ali, né? E alguns outros programas da Casa relembrado, porque a história de Silvio Santos se confunde muito com a história do SBT. E eu fiquei muito emocionado de estar ali, de ver a Porta da Esperança, todas aquelas coisas. E isso me faz lembrar também a primeira vez, quer dizer, a primeira e única vez que eu estive no SBT. Quando eu participei do programa Eliana, em 2012, eu lembro que quando eu cheguei no SBT, é um caminho enorme, até você chegar na sede da emissora, um caminho com muitas árvores, enfim, é um espaço muito grande. E durante aquele trajeto, até os camarins do SBT, passou um filme na minha cabeça, algo tão impressionante, eu não acreditava que eu estava ali. Eu prestei tanto atenção em cada detalhe, cada corredor que eu passei, eu olhava para o chão, para o teto, para tudo, porque eu queria guardar aquilo na minha memória para sempre. Porque eu sou apaixonado pelo SBT. E como sou espectador e assisto SBT, quando eu estava naqueles corredores para entrar no palco da Eliana, parecia que eu já conhecia tudo aquilo ali de algum lugar. Parecia que eu já estive ali outras vezes e, na verdade, eu nunca estive. Porque tudo era fruto da minha memória, da minha infância. Né? Bom, gente, gostaram do programa de hoje? Esse foi o nosso especial em comemoração aos 40 anos do SBT. Jamais eu, como SBTista, poderia deixar passar em branco essa data tão importante, tão expressiva, né? 40 anos do SBT. E eu espero poder estar aqui ou lá no SBT, quem sabe, né? Hashtag SBT me contrata. Para comemorar 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de SBT. E hoje, como é um programa especial, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte. As coisas que não devem preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Falou, mestre, né? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Rodrigo Show. Tchau! Tchau! Tchau!